Dentro da sua TV As coisas que eu aprendi As vezes em que eu quase morri Será que eu tinha que ficar aqui? Será que é tanto assim que eu tenho pra falar? Parece que não Mas eu sei que vai, vai passar Eu sei que vai, vai, vai Eu sei que vai dormir em mim Alguns amigos são além da chuva E pelo menos uma vez Uma mulher vai te trair Mas você também te atrairá Vai aprender que ainda não sabe amar Parece que não Mas eu sei que vai, vai passar Eu sei que vai, vai passar Eu sei que vai, vai passar Eu sei que 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 vai passar O que é isso? 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 O que é isso?